Por que você foi embora? Eu precisei de você Eu não aguento mais, sem você é o pé de mim Eu não consigo perceber, volta pra mim por favor Meu coração chama por você Ele precisa de ti, eu preciso de ti Meu coração chama por você Volta pra mim por favor Eu não consigo aguentar Faço dar de matar-me por dentro quando você não está Eu precisei de você, porque você não está aqui Meu coração chama por você Volta pra mim por favor Eu não aguento mais Meu coração chama por ti Meu coração chama por você Meu coração chama por você Volta pra mim por favor Eu precisei de você Quando você não está Meu coração chama por você Mande-me um beijo por favor Eu tenho saudade de você Quando você não está Meu coração chama por você Volta pra mim por favor Volta pra mim por favor Meu coração não aguento Quando você não está Ele chama por você Para você voltar Para você voltar Volta 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 Tchau, tchau.